Pergunte o máximo possível. O tempo todo você vai estar perguntando. Claro, você não vai encher o saco do cliente, mas pergunte o máximo possível. Vamos lá. Quando você fecha um projeto de ilustração, vai ter uma reunião ou o cliente vai te mandar um e-mail, que é o briefing. O briefing é o pedido do cliente, onde ele vai explicar tudo o que ele precisa e o que ele precisa de você. Ele vai passar detalhes do projeto, as especificações dos arquivos, como você vai ter que mandar para o cliente, como você vai ter que desenvolver, enfim. É tudo o que o cliente precisa, só que está tudo na cabeça dele e é o que ele passa. Só que, às vezes, a gente precisa perguntar algumas coisas a mais. Então, se fica dúvida, pergunte. Por favor, pergunte. A pior coisa é você não perguntar e depois fazer cagada lá na frente. Algumas dessas coisas, algumas sugestões. Vamos lá, porque você precisa perguntar no briefing para um cliente de ilustração. O contexto da marca, do projeto, como que é a marca, quais são os valores da marca, por exemplo, se é uma marca jovem, uma marca mais velha. Às vezes, uma marca que eu cresci, a gente já sabe, mas, às vezes, uma marca nova, você precisa entender isso. Então, pergunte isso para o cliente, porque isso aí vai refletir na tua ilustração. Se é uma marca mais para cima ou é uma marca mais sóbria, mais sóbria, mais séria. Cara, isso reflete demais no tipo do trabalho. Então, você precisa perguntar tudo sobre a marca, sobre o contexto dela e também sobre o projeto, como é que vai funcionar o projeto. Outra coisa, pergunte sobre o estilo da ilustração. Por quê? Principalmente se você tem mais de um estilo, né? Às vezes, o cliente está com uma coisa na cabeça e você chega com outra. Vai dar cagada. Então, você tem que perguntar sobre o estilo. Pergunte para o cliente referências de trabalhos teus ou de outros artistas. Você pode me indicar, por favor, aqui no meu portfólio, qual é o tipo de trabalho que você mais imagina aqui, para a gente fazer? Ele vai te passar dois links ou então, se não tem nada ali, ele vai te passar o link de outras referências para você montar o teu trabalho também. De novo, para entender o que o cliente tem em mente. Nem sempre o cliente tem o que a gente chama de educação visual. Nem sempre o cliente sabe o que ele quer. Ele imagina, mas não sabe direito. Porque o cliente não tem o conhecimento técnico, muitas vezes. Então, a gente precisa decifrar o que o cliente está dizendo. Outra coisa, pergunte sobre cores. Quais são as cores da marca? Elas têm que estar presentes na ilustração. Se pode ser 100% colorido. Se tem limitação de cores. Se vai ser impresso só em duas cores. Só três cores. Isso importa. Importa e afeta o desenvolvimento da ilustração. Então, você tem que saber isso. Ou alguma cor que não pode ter de jeito nenhum. Temas ou personagens proibidos. Você não pode abordar tal tema porque pra gente não funciona. Vai contra os valores da marca, por exemplo. Lá no começo da minha carreira, quando eu trabalhava em agência de publicidade, trabalhava na agência de Curitiba, eles atendiam um shopping. E o dono do shopping era muito claro. Não pode ter palhaço e nem anões nas campanhas. Por quê? Porque ele tinha medo. Nunca falou por quê, mas ele tinha medo. Então, não podia ter. Então, assim, você sempre tem que perguntar coisas que não pode ter. E outra coisa, especificações de arquivos. Se vai ter que ser vetor, se vai ter que entregar o PSD em 300 DPIs ou 600 DPIs. O tamanho final, você tem que saber isso. O cliente vai ter que passar isso. Se o cliente não sabe, muitas vezes o fornecedor que vai imprimir, vai produzir o material, sabe. Aí o cliente vai colocar vocês em contato aí pra vocês saberem. E outra coisa são os prazos. Tenha tudo certinho os prazos. Ó, o projeto vai pro ar daqui a 60 dias, mas daqui a 40 dias a gente tem uma reunião interna e tem que estar pronto. Ah, tem que ter isso bem definido. Você tem que saber os prazos, tá bom? Então, só revisando. Pergunte no briefing. Contexto da marca do projeto. Estilo da ilustração. As cores que você vai trabalhar. Temas ou personagens proibidos. Especificações dos arquivos e os prazos, tá. E outras coisas que você ainda precise pra dúvidas que você tenha. Perguntou do Luiz e ainda ficou em dúvida? Vai lá e pergunte, tá. Com tudo isso aqui você já vai estar bem amparado. Mas, de novo, se você ficar com dúvidas ainda, vai lá e pergunte. Não tente adivinhar. E aí E aí Obrigado.